o pessoal hoje nós vamos fazer um vídeo de uma transferência de mandaçaia que foi feito umas duas semanas atrás e hoje vamos ver com que elas estão elas estão ainda consumindo a cera o ninho já já faz já está fazendo algumas favos de mel e o ninho que elas estão desenvolvendo agora mas estão muito bem até a próxima